O que seria da gente sem esses maravilhosos aparelhos elétricos? Mas quando um deles provoca uma sobrecarga de energia, dá maior dor de cabeça. Se eu estiver usando o secador e meu filho tomando banho, o chuveiro cai. Já mais problema é o chuveiro, né? Teve um raio que caiu em casa e apagou tudo. Queimou a televisão, rádio e geladeira. Aí teve que chamar o eletricista. Chamei o eletricista. Tem que chamar o eletricista quando dá problema. O eletricista é o profissional capacitado para trabalhar com instalações elétricas. E é a ele que as pessoas recorrem quando um problema elétrico acontece. Luiz Fernando conhece bem essa história. Ele é especializado em atendimento a residências. Trabalho como eletricista, sou técnico de manutenção e atuo como eletricista há três anos. Eu presto serviço para uma seguradora aqui em São Paulo. Eu faço o que a gente chama de serviços emergenciais. Troca de um chuveiro, troca de um disjuntor, tomara, interruptor. A vantagem em prestar serviço para uma seguradora é a quantidade de clientes que eles têm. Então existe, de uma certa forma, uma garantia de que você vai ter trabalho. Os eletricistas podem atuar em qualquer área da construção civil. Sempre que houver a instalação elétrica, eles estão atuando. Em grandes obras, os eletricistas acabam seguindo o que tem de projeto. Então o engenheiro elétrico faz o projeto e os eletricistas executam exatamente aquilo que está no projeto. Já em pequenas obras, ou residências, ou reformas em apartamentos, esses eletricistas trocam disjuntores, trocam tomadas. Às vezes um ou outro circuito precisa ser feito. Isso daí não requer de projeto, requer da experiência que ele adquiriu ao longo da sua vida profissional. Martiliano é eletricista especializado em instalações elétricas de edifícios. Ele trabalha na construção civil, prestando serviço a uma construtora. Vim do Nordeste para cá para trabalhar dos prédios por aí, né? Comecei a trabalhar de ajudante eletricista, aí eu fiz um curso. Fui aprendendo dia a dia, né? Aí eu passei para eletricista, eletricista e passei para encarregado do pessoal. Já tenho uns 14 anos de trabalho dessa profissão. A pessoa não fica parada, né? Trabalho aqui, trabalho em outro lugar. Eu gosto de trabalhar de eletricista. Nós tivemos um grande crescimento entre 2002 e 2010 no setor da construção civil. Em 2002, eram 1 milhão e 700 mil trabalhadores no setor da construção civil. Em 2010, nós chegamos a ter 3 milhões e 400 mil trabalhadores no setor da construção civil. E é claro que com isso tem demanda em todas as áreas. De servente a pedreira, encanador, eletricista, até engenheiros, né? E a eletricidade sempre foi uma das profissões especializadas. Outra boa área de trabalho para o profissional eletricista é a prestação de serviço nas áreas de shows, cinema ou vídeo, que costumam usar muitos equipamentos elétricos e de iluminação. Eu sou eletricista cinematográfico, sou freelancer no mercado publicitário, longa-metragem. Eu formei em eletromecânica na Escola Técnica Federal. Tinha uma ramificação, eu podia ir para o lado mecânico, o lado elétrico. E eu decidi seguir a área de eletricista. Mas precisei fazer um curso de especialização de cinema, onde envolvi ali refletores, cabeamentos, toda essa aí, a técnica de set. Como já deu para perceber, há várias áreas onde o eletricista pode trabalhar. E a formação profissional muda conforme a escolha de cada um. O eletricista procura esses cursos de habilitações. No Centro Paula Souza tem alguns. No Senai tem cursos também. Então ele tem esses cursos para ter a parte técnica, para saber ler uma planta, para saber interpretar um desenho. Mas o grande desenvolvimento dele, ele tem no dia a dia na obra. Esse é o caminho que Luiz percorreu. Depois de fazer o curso, conseguiu o trabalho como ajudante. Adquiriu experiência, se aperfeiçoou e hoje é eletricista de instalações residenciais autônomo. Eu trabalho no ramo de elétrica, como eletrotécnico. Faz 15 anos que eu trabalho nesse ramo. Eu tenho trabalhado mais na parte de instalações gerais, a instalação de sensores de presença e fotocélula. Luiz trabalha como autônomo e é cadastrado como microempreendedor individual. Com isso, ele conseguiu se formalizar e ter acesso a alguns benefícios. Eu resolvi trabalhar como autônomo porque, para mim, é mais rentável. Então, houve esse interesse devido ao governo também facilitar abrir a empresa, de forma que não vamos pagar muitos impostos. Inclusive, para a aposentadoria, é importante a gente estar trabalhando formalizado por essa questão. Mas seu ganho não é fixo. Ele depende da divulgação do seu trabalho e da clientela que conseguiu formar prestando bom serviço. A princípio, eu mandei publicar cartões de visita e fui distribuindo no comércio, nas residências. Também coloquei um adesivo no carro para chamar os clientes. E também, boca a boca é importante porque isso identifica a qualidade do profissional. Se a pessoa está indicando, é porque viu que a qualidade do serviço é bom. Qualquer que seja a área de atuação e o vínculo de trabalho, uma coisa não muda. Para ser um bom profissional, é preciso conhecimento técnico e também capacidade de organização e planejamento. Sem isso, o serviço pode ficar prejudicado. É importante você ser bem organizado, desde o seu material, do seu equipamento, das suas ferramentas. O carro está sempre organizado e cuidado para você não perder tempo com essas coisas. Então, você chegar no serviço e ter ali a ferramenta certa, o material certo. Assim, você gasta menos tempo no atendimento e consegue atender mais clientes. Ver que material você vai usar antes de ir para o serviço, quantos rolos de fio que você vai gastar, quantas caixinhas que você vai usar no apastamento. Entendeu? Quantas tomadas, quantos interruptor. E quando você começar o serviço, é o planejamento, né? Quando você começar, não parar, né? Normalmente, quando você chega no estúdio, a gente já tem uma informação de como é a distribuição de energia. Mas sempre vale a pena ir lá, fazer um teste, conferir, ver se a voltagem está certa, se a gente pode botar a carga que nós estamos demandando e o quadro suporta. A gente vai no local, faz as medições necessárias que precisam ser feitas e dentro dessas medições nós fazemos um orçamento e verificamos todo o material que é necessário e desenhamos, fazemos um projeto da instalação que vai ser feita. A carreira de eletricista é muito promissora e promete bons ganhos, mas exige muito preparo e atenção em todos os procedimentos, principalmente por causa do risco envolvido no manuseio com equipamentos elétricos. Todo trabalho tem seus riscos, mas a gente tem que diminuir esses riscos usando o equipamento de proteção individual, usando o equipamento correto, sempre usando luva, óculos, bota e prestando muita atenção naquilo que a gente faz, né? Exige uma norma chamada NR10, que é de capacitação, é onde o técnico vai saber e identificar as EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual e EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva para se proteger e proteger as pessoas que estão em volta. Seja qual for a sua opção como eletricista, lembre sempre que é preciso todo o cuidado com a segurança. Bom trabalho! Bom trabalho! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.